A CIDADE NO BRASIL 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 Então, mas vai lá e vem. Acabou, então só fala com a Thalina, maravilhosa. Oi, Miriam. 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 E hoje eu vim aqui te ensinar a ser orgulhosa. A primeira coisa. Levanta a cabeça. Nada adianta de cabeça abaixo. E outra coisa. Não ouve o conselho do seu pai, da sua mãe. Sempre use do seu pai. Não adianta te mandar a ir escutar as conselhos. Eu sou mais eu. E pra não que seja você autêntica. Faça aquilo que você quer fazer e isso com o seu coração. Não faça, faça aquilo que você quer fazer. Quer ir pra balada? Vai pra balada! Vai pro shopping! Vai pro shopping! Isso aí! Isso aí! Olha aí! Olha aí! Bia! 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 Bia, você tá diferente! Bia, volta! Você tá orgulhosa! Você tá mentindo, Bia! Mas quem é você? Como assim quem sou eu? Eu sou o Espírito Santo! Eu te matizei naquele culto de multidade! Fala de ninguém que tava com você! Era eu que te sustentava! Como assim, Bia? Eu te dou o senhor aqui nesse culto dos soldados feridos pra dizer pra você que você tá ferida, mas eu não consigo! Bia, não, AOR ! Bia, não escolcha Bia!!! Não precisa de você! Gritam por ajuda minha! Trata Bia! Ê Bia! Olha aí! Não via! E sou aqui Oh, Espírito Santo Espírito Santo, me ajude Espírito Santo, me ajude Oh, Espírito Santo Senhor, me ajuda a voltar Para os teus caminhos Senhor, cura as minhas feridas Senhor, faz toda a fé Na minha vida, Senhor Senhor, eu sou aqui 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 Oh, Espírito Santo Espírito Santo Senhor, espírito Santo utiliser o Senhor Olhe pra alguém Então Espírito Santo irk Mas sim, eu me abenço, você me abençoa de minha vida, eu não vou. Vem se arrumar, eu me abençoa, 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 eu me abençoa. Eu me abençoa, 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 eu me abençoa Não importa quanto tempo você mentiu Não importa quanto tempo você teve que ver o que você disse O seu Deus vem me chame essa noite Nem me engano Nem me engano Nem me engano Não importa quanto tempo você teve que ver o que você disse Não importa quanto tempo você teve que ver o que você disse Vem para trás, vem Vem para trás, vem Vem para trás 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 Eles te esperam nessa noite, filho amado Não importa se é mentira ou não Não importa se é mal, se é mais do que eu tô O que importa é o que vai aqui dentro O que importa é o que vai aqui dentro da tua alma A minha mulher não vai ser o nome de Jesus Será que você pode chamar por ele? Ah, meu pai, meu Ah, meu pai, meu Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Será que não pode chamar? Ele está aqui, vale! Vale! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL